E vai ter volta, e vai ter volta Quando eu estava no chão, você me abandonou Não é praga mais um dia, ainda vou ver sua dor Eu falo pra você querido, eu nunca andei sozinha Pois tem o Dona Mulambo que anda em meus caminhos Quando eu estava na amargura, foi ela que me ajudou Salve Pombogira, menina que tirou a minha dor Vou procurar um novo amor, sozinha não vou ficar Salve Pombogira, cigana que reinei meu caminha A traição que tu me deu, aguentei com muita dor Mas não tem problemas, o mundo sempre dá voltas, meu amor Eu entreguei pra Rosa Caveira, com ela você não pode Tu vai conhecer a cabeça, a dona da morte E eu disse que vai, e vai ter volta E vai ter volta E vai ter volta E vai ter volta Quando eu estava no chão, você me abandonou Não é praga mais um dia, ainda vou ver sua dor Tchau Tchau Tchau